MÚSICA 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 Por que? Parabéns! Parabéns! O que é isso, gente? Ó, sim, ó O Jax, 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 o Jax O Jax, 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 o Jax Fazer, fazer, querer nosso amor Tirando onda, te vem fora e pega No outro avalço, o peito abatou Naquele jeito, trouxe o lance de prazer No outro avalço, o peito abatou Querer do lado, que não te luta Fazer, 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 inовver Tchan, tchan, tchan Vem fazer amor, fazemos Tchan, tchan, tchan Me fazer a fonte, livrar我的 Tchan, tchan, tchan Me fazer amor, fazemos Tcan, tchan, tchan Vem fazer a fonte, livrar minha E de semana eu vou te voar Pra chorar sujeito, tô feliz, eu tô à toa Fácil, 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 querendo amor Tirando onda de playboy e pegando toda a vida Tirando onda de playboy e pegando toda a vida Tirando onda de playboy e pegando toda a vida E de semana eu vou te voar Pra chorar sujeito, tô feliz, eu tô feliz, eu tô feliz E faze-não, 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 e faze-não Se inscreva no canal.